Olá, conforme a Constituição Federal, todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país têm direito de acesso à justiça. E a Defensoria Pública é a instituição que garante aqueles cidadãos que não podem pagar por esse serviço terem acesso à assistência jurídica gratuita. Para conversar melhor sobre esse trabalho, hoje a gente convidou a defensora Lisiane Hartmann, da Subdefensoria Geral para Assuntos Institucionais, que está aqui com a gente. Obrigada pela tua presença, é um prazer te receber. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite, é uma satisfação, uma alegria participar deste debate, dessa conversa a respeito da Defensoria Pública. Muito obrigada. Lisiane, o direito à justiça é um direito humano fundamental? Sim, o acesso à justiça é garantido constitucionalmente para todas as pessoas que apresentam determinado tipo de hipossuficiência. Essa hipossuficiência pode ser tanto financeira quanto a hipossuficiência que nós chamamos organizacional, estrutural. A hipossuficiência financeira diz respeito à questão da impossibilidade de recursos financeiros. Então, nós temos determinados critérios que são utilizados para que possa ser prestado esse serviço gratuito à população, aos cidadãos que não têm condições de contratar um advogado para que ela possa exercer a sua defesa, ser orientada a respeito dos seus direitos e para que ela possa efetivamente ter direito de acesso à justiça. Por sua vez, a hipossuficiência organizacional diz respeito ao atendimento individual protetivo, em que é analisada a questão de critério de idade, gênero, etnia, questão de violação de direitos da mulher, questão da criança e do adolescente, idosos, vítimas das mais variadas violências estatais. Então, nós temos esses dois tipos de hipossuficiência. E a pessoa que quer procurar a defensoria pública está precisando desse serviço. Qual é o primeiro passo que ela deve tomar? Nós temos defensorias públicas, escritórios da defensoria, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, ainda não temos em todas as comarcas esse serviço à disposição, embora tenhamos num grande número. Aqui em Porto Alegre, nós temos a sede na Rua 7 de Setembro, 666, no Centro Histórico, e nas Defensorias Públicas do Interior e Grande Porto Alegre, muitas localizadas junto ao Fórum da Comarca e outras várias em sedes próprias. Nós já conseguimos, nessa gestão, desde 2016, nós conseguimos inaugurar 30 novas sedes das Defensorias Públicas em todo o estado. E temos também as outras localizadas junto ao Fórum. E a pessoa, o atendimento é presencial? A pessoa pode telefonar ou fazer algum registro eletrônico? Nós temos ampla divulgação no nosso site da Defensoria Pública e esse atendimento pode ser tanto presencial, o primeiro atendimento, quanto a busca ou contato por telefone para que possa ser agendado um horário com o Defensor Público, ocasião em que nesse primeiro contato, principalmente no atendimento, esse primeiro presencial, já serão repassados a lista dos documentos conforme a ação, conforme o objetivo almejado pelo cidadão, já será passada a lista dos documentos básicos para que, nessa primeira consulta, entrevista com o Defensor Público, o cidadão já possa apresentar os documentos e, com isso, agilizar. Seja atuação extrajudicial da Defensoria Pública, que a atuação extrajudicial tem sido bastante intensa, porque, com isso, se evita a judicialização da ação. A ação extrajudicial seriam o quê? Mediações? Mediações. Nós temos as mediações hoje, tanto na área de família, que tem a Câmara de Mediação Familiar, quanto na área cível, que é a Câmara de Conciliação. São medidas que têm dado, têm tido um êxito muito grande, uma procura grande da população e, com isso, busca-se essa solução realizada pelos próprios integrantes, pelo próprio polo, que seria o polo passivo e ativo da ação. Eles mesmos conversam e chegam a alguma solução quanto ao conflito. E também temos a atuação judicial, em que, verificada a impossibilidade dessa solução sem o ajuizamento de ação e, em muitas situações, é verificado, desde logo, que não é possível realmente obter uma solução extrajudicial. Então, há, sim, o ingresso da ação via judiciário. E que serviço é mais procurado? Nós temos uma demanda muito grande da Defensoria na área de família. Área de família, a Defensoria... Pensões alimentícias? Pensões alimentícias, ações de divórcio, guardas, tutelas, interesses de menores. É uma infância e juventude, a Defensoria Pública tem uma atuação intensa. Mas também verificamos um aumento crescente da demanda nas questões cíveis, principalmente a questão de consumidor, questões fundiárias, de direito agrário, questões de uso capião, regularização dos documentos públicos, do registro público, que as pessoas têm muito interesse também, questões cíveis no geral, saúde. A demanda é muito grande, é bastante procurada, a Defensoria Pública, para questões de medicamentos, questões de internações compulsórias. Há, inclusive, tanto aqui em Porto Alegre, quanto em algumas cidades do interior, principalmente nós temos uma atuação bem diferenciada na comarca de Santa Maria, em que nós temos tido muito êxito no contato direto, seja com a Prefeitura, seja com a Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde, em que se tenha obtido resultado extrajudicial, evitando, assim, a propositura da demanda. A propositura da demanda, quando é necessária, sem dúvida que tem que ser tomada. Porém, se houver essa solução sem o ajuizamento, evita-se custos e também a questão da demora do judiciário, que hoje nós sabemos que com esse número de processos imenso, realmente a via judicial acaba sendo mais morosa para a população. Nesse momento, vocês estão com uma demanda forte nessa área do consumidor, que diz respeito à questão da água, da falta de água em alguns bairros em Porto Alegre. Isso. Nós temos também nessa questão da Câmara de Conciliação Cível, busca de assistidos por questões para regularização dos seus contratos, seja com as financeiras, seja com algumas instituições, condomínios. E surgiu recentemente essa questão do DMAI, em que a Defensoria Pública, então, está tomando as medidas, fazendo os contatos necessários para que possa ser regularizada o abastecimento da água dessa população carente. É, e de acordo com o trabalho, em função do trabalho da Defensoria, os dias que esses cidadãos ficaram sem água não serão cobrados, não é isso? Olha, está sendo feito um acordo e eu tenho notícia de que realmente foi agora assinado esse acordo e em seguida já vai ser publicizado essa situação em que houve um acordo da Defensoria Pública com o DMAI e que essas pessoas realmente vão poder acertar essa questão do pagamento dessas contas de água. Então, essa questão está sendo levada a efeito e em seguida já vai ser divulgada essa situação. Mas chegou-se a um termo, chegou-se a um acordo quanto a essa questão. Provavelmente, sem a interferência da Defensoria, essa situação seria de difícil resolução, tu acredita? Sim, porque o que realmente preocupou foi a questão do calor intenso que nós tivemos nos últimos dias e o fato dessas pessoas terem ficado principalmente nessa época e nessa situação sem o abastecimento de água. Então, a Defensoria Pública foi demandada e nós tivemos com uma equipe de colegas e servidores junto a essa população para verificar realmente o que estava acontecendo. E verificou-se que até o horário que o caminhão PIP esteve no local, muitas vezes não conseguiu atender a população em virtude das pessoas não estarem em casa no meio da tarde, que na maioria eles estão trabalhando, ou em um horário mais à noite, que também muitas vezes não se encontrou a população. Então, buscou-se esse contato e conseguiu-se realizar um acordo. Houve, então, uma disponibilidade maior desses carros abastecerem essa população. E agora está sendo acertada a questão do pagamento dessas contas relativas ao mês de janeiro. Essa é a questão agora que está sendo realizado um acordo entre a Defensoria Pública e o DMAI. E, nesse caso, a Defensoria Pública foi demandada pela população? Sim, houve a procura da instituição por determinadas pessoas. E, com isso, e isso é um dos assuntos tratados pela Defensoria, um dos serviços prestados, é a questão da Defensoria Itinerante. A Defensoria Itinerante funciona da seguinte forma. Em algumas localidades, em alguns bairros, em que há dificuldade de acesso por parte da população, para que elas possam ir até o escritório da Defensoria Pública, a Defensoria tem algumas unidades móveis, em que, então, tem alguns colegas que vão até essa população e verificam quais são os problemas mais prementes, quais são as suas necessidades. Independente de serem demandados ou não. Independente de serem demandados ou não. Verificando-se que há um bairro, uma comunidade, uma população muito carente, em que há essa dificuldade, muitas vezes, até de transporte, a Defensoria Pública vai até o local e faz esse contato com líderes da comunidade, agenda, muitas vezes, reuniões, e tem esse contato com a população para verificar qual o tipo de demanda em que é necessária a intervenção da Defensoria Pública. Com o DMAI, eu tenho conhecimento de que ocorreu essa situação. Nós tivemos, inicialmente, uma procura e, a partir disso, buscou-se ir até o local para que outras soluções pudessem ser tomadas. Essa população também tem advogados constituídos, porém, para determinadas situações, houve, sim, a procura pela Defensoria Pública. E é muito grande a procura pela Defensoria Pública? É, é muito grande a procura e tem crescido consideravelmente. Nós temos o nosso relatório, que é feito anualmente, e verificamos que do mês de setembro de 2017 para setembro de 2018, nós tivemos um aumento de 29% de procura de atendimento. E, nesse período de um ano, nós atendemos um milhão de pessoas em todo o estado. Em todo o estado? Em todo o estado. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, houve esse aumento de mais de um milhão de pessoas. Então, isso realmente é um motivo de orgulho, porque demonstra a confiança que os gaúchos têm tido na instituição, inclusive a Defensoria Pública foi considerada a instituição de confiança dos gaúchos. E também demonstra a situação, infelizmente, a situação de crise em que se verifica tanto uma situação nacional quanto estadual. E, com isso, nós verificamos que realmente houve uma demanda expressiva, um aumento considerável pela procura do serviço da instituição. Sim, claro, se a crise econômica aumenta, o número de pessoas também sem condições de pagar um serviço, um advogado e tal, provavelmente aumenta também, né? Sim, isso nós verificamos esse aumento direto da procura em razão da crise financeira, que nós sabemos que atingiu a população como um todo, no geral, e, consequentemente, as pessoas buscam, então, mais o serviço da Defensoria Pública. E vocês têm, tipo, algum tipo de parceria? Ouvido comentários que em Santa Maria vocês têm uma parceria com a Prefeitura nessa questão da saúde? Na verdade, assim, tem algumas situações em que nós verificamos que a busca por esse contato, por encaminhamento de ofícios e uma busca com o contato com as prefeituras é muito benéfico, porque agiliza o atendimento do cidadão, da população, e faz com que se obtenha um resultado útil da pretensão, do problema que aflige essa pessoa. Então, nós temos, não apenas em Santa Maria, mas foi uma das pioneiras, e isso também tem ocorrido em outros locais do Estado, e também em Porto Alegre, em que há, inicialmente, esse contato direto, em que se busca essa solução sem o ajuizamento de ação. Então, são encaminhados ofícios, tanto a Prefeitura Municipal, quanto a Secretaria Estadual de Saúde, colocando a situação da pessoa, a necessidade, acompanhado de laudo médico, onde consta o CID, o Código Internacional da Doença, qual é o problema que tem essa pessoa, questão da urgência ou não no atendimento, e, então, é dado um prazo para que possa ocorrer a manifestação dessas instituições, no sentido de atender essa pessoa. Decorrido esse período, até porque nós também não podemos esperar indefinidamente por essa manifestação, por essa solução extrajudicial, decorrido esse período, há, então, o ingresso de ação. Porém, nós temos verificado que muitas situações são atendidas já neste primeiro momento, em que a pessoa já consegue ter a consulta médica agendada, ter a internação num hospital, ou numa clínica para tratamento da dependência química, ou para outras situações psiquiátricas, já atendidas num primeiro momento. O que, sem dúvida, é benéfico, principalmente para o cidadão que está precisando do serviço de acesso à saúde, que é um direito garantido constitucionalmente, e também evita-se com isso o gasto, o trabalho judicial, que nós sabemos que é tão custoso, seja para a defensoria pública, em termos de agentes que necessitam fazer esse acompanhamento, para o assistido, principalmente, e também para as instituições públicas que precisam acompanhar essa ação e dar uma resposta para a demanda. E tem algum tipo de área que vocês não atuam? Nós temos atuação, então, como eu falei, grande procura pelas questões atinentes à família, questões cíveis, porém, também atendemos infância e juventude, área criminal, tanto acompanhamento dos processos criminais quanto a vara de execução criminal, que são os atendimentos dos presídios, dos apenados, que cumprem pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Temos atuação também no Centro de Referência em Direitos Humanos, que são aquelas questões de violências estatais. Temos atuação no Centro de Referência em Mediação, que são feitas as conciliações e mediações. Direito Tributário, Direito Ambiental, Violência Doméstica, que tem tanto atendimento para a vítima, violência doméstica, quanto para o ofensor. E, hoje, o que não há o atendimento da Defensoria Pública Estatual, porém, há pela Defensoria Pública da União, são as questões previdenciárias. E direito? Aí a pessoa tem que se dirigir à Defensoria Pública da União. Isso, aí ela procura a Defensoria Pública da União, que são os defensores públicos federais, que atendem as demandas, são ingressadas na área federal. E também direito do trabalho, não há atuação da Defensoria Pública Estadual. É encaminhado para a federal. Isso, exatamente. E quais são os principais desafios, hoje, da Defensoria? Nós temos grandes desafios, grandes desafios. E estamos, sim, muito satisfeitos com os avanços que foram conquistados no decorrer desse período. A Defensoria Pública é considerada uma instituição ainda nova, uma instituição ainda recente nesse sistema. Mas nós temos muitos desafios. Nós temos a questão orçamentária, que é bastante importante para nós. E, com isso, uma consequência direta no número de agentes, no número de defensores públicos. Hoje, nós temos 404 defensores públicos atuando. Mas temos uma deficiência de mais de 55 cargos vagos. Isso, para nós, realmente, é uma preocupação. Nós temos um concurso público em andamento. Estamos no quinto concurso para ingresso de defensores públicos na carreira. Porém, verificamos cada vez mais, a cada dia, uma necessidade maior do aumento do número de vagas. Aumento de tanto de defensores, quanto de servidores, quanto de estagiários. Porque a Defensoria Pública, o que funciona é esse conjunto. Conjunto de pessoas que atuam em prol do assistido. Nós sempre buscamos salientar essa questão do atendimento personalizado, humanizado. O atendimento, realmente, para satisfação e também para a qualidade do serviço prestado ao cidadão. Mas o número de agentes é necessário aumentar esse número. Há, inclusive, projetos de lei encaminhados para a Assembleia Legislativa, para que a Defensoria Pública possa atender e ter em todas as comarcas um defensor público, que hoje, infelizmente, em nove locais nós não temos nenhum agente. Aí as pessoas se dirigem à comarca mais próxima? À comarca mais próxima ou, muitas vezes, elas têm que procurar o próprio cartório do fórum e pedir, então, que o juiz, o cartório, alguém nomeie um advogado dativo. Que seria, então, um advogado, não é defensor público, é um advogado que faria essa função de prestar o atendimento a essa população que necessita. Porém, cada vez mais a Defensoria quer cumprir esse papel constitucional. E, inclusive, há uma emenda constitucional que prevê que a Defensoria Pública deve estar presente em todas as unidades, em todas as comarcas do Estado. Então, com isso, nós precisamos avançar nesse sentido, para que possamos ter o atendimento realmente em todas. E também nós temos ainda várias situações em que não há um defensor público permanente atendendo aquela localidade, em que ele atende duas comarcas, duas defensorias públicas. Então, ele realiza o atendimento regular em determinado local e, uma vez por semana, ele se desloca para essa outra cidade para que ele possa atender. Mas nós sabemos dessa dificuldade que, normalmente, não é o serviço que se gostaria de prestar. Porque, uma vez por semana, o atendimento acaba realmente sendo um serviço mais deficitário e mais precário em razão de que o defensor público realmente não consegue acompanhar toda a demanda da população carente. Então, esse realmente é um dos nossos grandes desafios. É melhorar a estrutura da Defensoria Pública. Tanto na questão de pessoal, quanto as outras questões orçamentárias, que envolvem aquisição de novas sedes, ter mais recursos para que se possa investir mais na busca da melhoria do serviço para a população carente. Quanto do orçamento estadual hoje é direcionado à Defensoria Pública? Olha, o orçamento da Defensoria é o menor de todas as instituições e ele está ainda muito aquém do necessário. Nós ainda precisamos, e isso tem sido uma luta de todos os defensores que assumem a instituição, a busca por esse aumento orçamentário para que nós possamos dar conta de toda essa demanda. Queria voltar a falar da Defensoria Itinerante. É periódico? Como é que vocês escolhem os locais que vocês se dirigem? A Defensoria Itinerante, nós temos muitas situações em que, em Porto Alegre, tem uma colega, uma dirigente principal, que ela mantém contato permanente com as comunidades e com a população, verificando as situações que estão mais prementes, problemas mais que demandam uma solução mais imediata e um atendimento imediato da Defensoria Pública. Então, essa colega, infelizmente, hoje é só uma defensora pública, por enquanto, mas ela faz esse contato permanente e busca atender essas demandas. Também, os colegas do interior do Estado, verificando, e isso acontece muito na questão da regularização fundiária e também questões de, como a demanda de família é muito grande, verificando que a agenda está com uma data muito extensa, muito adiantada. Então, os colegas fazem esse contato e pedem que a Defensoria Itinerante possa agendar um dia junto a essa população e possa comparecer no local e atender. Esse atendimento envolve tanto um esclarecimento geral da Defensoria Pública... Sobre o trabalho da Defensoria? Sobre o trabalho, sobre o serviço prestado, porque, apesar de ter aumentado muito essa procura, esse atendimento, ainda muitas pessoas não têm conhecimento a respeito da instituição. Que elas têm direito a procurar a Defensoria. Exatamente. Que elas têm o direito, que elas podem ter direito ao serviço da Defensoria, ao atendimento, à orientação sobre os seus direitos. A educação em direitos, que tem se buscado muito hoje, é a questão de fazer mutirões, e essa Defensoria Itinerante faz mutirões, principalmente com a divulgação da educação em direitos. O que pode ser acessado dos serviços, onde acessar, os locais em que há Defensoria Pública, como pode ser feito esse agendamento, seja por telefone, seja pessoalmente, como possibilitar esse acesso. Então, a Defensoria Itinerante se desloca conforme a demanda e conforme as situações em que vão surgindo também. E agora, inclusive, ela está fazendo um serviço no litoral gaúcho. Aproveitando o verão. Aproveitando o verão, exatamente. E fazendo essa divulgação. Então, começou pelas praias do norte, depois vai mais para as praias do sul, e vai fazer essa ampla divulgação a respeito do serviço da instituição. Tu acha que tem muita gente que ainda não tem conhecimento, que tem esse direito? Nós, com o passar do tempo, verificamos que as pessoas têm adquirido maior conhecimento a respeito, mas ainda há muitos locais em que as pessoas não têm nenhum conhecimento dos seus direitos, nenhum acesso ao serviço, e que realmente tem que ser mais difundida essa questão da educação em direitos, porque a educação em direitos justamente busca prevenir muitas situações, esclarecer as pessoas quanto a essas possibilidades que muitas vezes elas não sabem, elas não têm conhecimento, e ainda temos sim uma população muito grande que não tem conhecimento a respeito da instituição. Isso tem se demonstrado com esse aumento progressivo da busca pelo serviço, em que as pessoas muitas vezes nos dizem, mas eu não sabia que existia esse serviço. E muitas vezes também nos mutirões, porque há muitas vezes uma confusão entre as instituições, defensoria pública, ministério público, procuradoria de Estado, judiciário... Sim, o que é a responsabilidade de cada um. Exatamente, exatamente. Então, essa divulgação do trabalho e esse trabalho constante das defensorias, não apenas itinerante, mas todas as demais, têm possibilitado esse maior conhecimento a respeito. E demora o atendimento quando a pessoa chega? Ela é imediatamente atendida, é agendado? Tem situações, para situações de urgência, o atendimento deve ocorrer no dia. O dia em que a pessoa procura, nós temos o serviço, sendo um serviço público essencial, permanente, nós temos o serviço diário nessas questões, essas demandas consideradas urgentes. E, não sendo uma situação urgente, é então agendado uma data de retorno para essa população, o cidadão que necessita. Aqui em Porto Alegre, o que eu tenho verificado, porque nós temos o prédio, sede localizado junto à Unidade Central de Atendimento e Ajuizamento, a UCA, que nós chamamos, que é na sede de setembro, 666, é localizada no andar térreo. Então, como a nossa sede está também nesse prédio, eu tenho verificado regularmente essas agendas junto aos colegas. E eu verifico que, para as questões de família, a agenda não está tão estendida durante o ano. E nós temos, assim, algumas marcadas para fevereiro, março, esse retorno. E alguns atendimentos cíveis, em que há uma procura maior, ou que o atendimento demande uma remarcação dessa agenda, por necessidade de documentos, por outras questões que têm que ser verificadas, vai talvez um pouquinho mais abril, maio. O nosso ideal é reduzir cada vez mais essa agenda. E nós estamos buscando divulgar isso, não apenas em Porto Alegre, mas em todo o Estado. Porém, há, sim, uma questão que os colegas colocam a necessidade de termos mais defensores públicos para que se possa realmente reduzir essa agenda. Um milhão de atendimentos, né? Exato. Com 404 defensores públicos. Realmente. É, realmente nós precisamos evoluir nessa questão. Então, tá, queria agradecer a tua presença no nosso programa. Foi um prazer te receber. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação e colocamos a Defensoria Pública à disposição para qualquer esclarecimento, seja no site www.defensoria.rs.gov.br ou também o contato telefônico, 3211-2233. Obrigada. E hoje a gente fica por aqui, mas você pode rever esta e outras edições do programa Faça a Diferença no canal da TV Assembleia no YouTube, que é o www.youtube.com.br.tv.br. Obrigada e até a próxima semana, quando a gente volta a trazer outro assunto que pode fazer a diferença. Obrigada e até a próxima semana.